Guto decidirá fazer uma surpresa a Mila em família é tudo. Ele a levará para jantar no restaurante da galeria, que estará fechado só para o casal. Lá, ela verá que Furtado ajudou a preparar a comida, ficará emocionada, o abraçará e o agradecerá. Será o estagiário então quem se surpreenderá com esta mudança drástica. Os dois aparecerão para jantar na galeria em cenas previstas para irem ao ar no capítulo desta quarta, dia 11 na novela da sete. Mila estranhará ao ver o restaurante fechado. Mas como eu tenho grandes contatos, eu consegui que abrisse só pra gente. E a nossa mesa já tá preparada ali, indicará o rapaz. Que lindo, Guto. Nossa, eu não esperava. Mas a gente vai ter que pedir comida, porque hoje é folga do pessoal da cozinha também, comentará a secretária. Então, eu pedi uma mãozinha pra um dos ajudantes do Léo na cozinha. Ele que vai fazer o nosso jantar. Mas depois ele vai deixar a gente a sós, dirá o estagiário. Furtado aparecerá com uma garrafa de vinho e tomará um susto ao ver os dois ali. Cês chegaram cedo. Eu não terminei de arrumar tudo. Mas fica tranquila que eu já vou embora, filha. Não precisa brigar comigo, ele dirá Mila, assustado. Mila ficará muito mexida ao ver o pai ali. Você vai cozinhar pra gente? Perguntará. Os pratos já tão prontos, na verdade. É só o Guto pegar na cozinha e servir. Eu só ia deixar o vinho na mesa e terminar de preparar a sobremesa. Vou pra cozinha e não apareço mais. Não quero atrapalhar, o dono da pensão explicará. A atitude de Mila então, deixará tanto ele quanto o Guto surpresos. Emocionada, ela abraçará o pai. Obrigada, pai. Obrigada por ajudar o Guto com essa surpresa, falará a ex de Hans. Furtado ficará sem saber como reagir. Imagina! Eu só quero que você seja feliz, filha. Agora deixa eu ir lá pra cozinha pra vocês aproveitarem, ele dirá e dará um beijo na cabeça dela. Guto também ficará emocionado. Eu nunca imaginei que ia ver essa cena, confessará. Preciso repetir que isso é graças a você, Mila comentará. E eles sorrirão um para o outro. Veja o que mais vai acontecer em família tudo. Tom retira Vênus do chalé e volta para pegar Léo. Lupita e Júpiter cantam juntos no show. Mila se reconcilia com o pai. Catarina marca um encontro confortado. O Baiara e o Sef vai à casa de Leda. Tom ajuda Léo a sair do chalé, e depois cai com dores na cabeça. Vênus ajuda Tom. Andrômeda e Sheila beijam Ernesto e Chicão, respectivamente, no palco do programa de TV. Catarina vê Frida falando confortado como se fosse ela. Guto e Mila se beijam. Tom é levado para a sala de cirurgia, e Vênus avisa Maia. O Baiara e o Sef chega com Leda ao mesmo restaurante onde Nanda está com Electra. Vênus se desespera ao saber que Tom pode não resistir. Vênus se culpa pelo estado de Tom, e Léo tenta tranquilizá-la. Otto rouba o dinheiro de Brenda no aeroporto. Marieta conta para Plutão e Júpiter sobre o assassinato de Pedro. Nanda decide ir até o Baiara, que se assusta ao vê-la. Ramon chega ao hospital e se emociona ao saber sobre Tom. Otto e Brenda são presos. Léo descobre que Ramon nunca soube de sua existência. Nanda vê Leda com o Baiara. Hans confabula sobre Mila com Gina. Jéssica e Hans questionam Mila sobre as cartas anônimas. Maia decide contar para Vênus por que Tom terminou noivado com ela. Dulce avalia Tom na UTI. Catarina se preocupa com o estado de Frida ao vê-la com Nanda. Luca tenta disfarçar a satisfação vendo o estado de Jéssica. Vênus impede Léo de se entregar à polícia. Hans exige que Ernesto convença Andrômeda a ir para Miami. Lulu obriga a filha a fazer um vídeo difamando Sheila. Andrômeda salva Sheila de ser agredida na rua. Lulu se encanta por um dos empregados de Chicão. Electra reconhece o Baiara ao vê-lo na pensão e avisa Nanda. Maia se emociona ao ver Tom. Frida, Catarina chega à fundação emocionada, e Vênus estranha a reação da tia. Nanda decide contar sobre o Baiara para Leda. Lupita vê Mila e Guto juntos. Hans entrega uma arma para Jéssica ir ao encontro do chantagista. Electra, Murilo e Luca se preparam para o encontro com Jéssica. É isso. Se inscreva no canal e deixe seu like para você ficar por dentro de tudo o que acontece na sua novela preferida.